Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Firmoso Rancho, finalzinho de tarde O Badaró tá ali, eu vou pedir a ajuda dele, né, pra gente fazer esse vídeo Ele vai me ajudar aqui em umas coisas Pra filmar aqui Tá aí o potrinho, já tinha mostrado a vocês no vídeo passado, né O potro Fala galera do Youtube, Johan Vlogs na área, Youtube das Vaquejadas Bom pessoal, como vocês já viram aí na capa desse vídeo Isso mesmo, é o que vocês viram aí na capa Vendi o potro, né pessoal, acredito que muita gente não vai gostar dessa notícia Mas é algo que já tava nos planos, já tava na minha programação Como eu falei, eu não tenho condições financeiras, pessoal, pra manter dois animais embaiados, né Aí vocês vão dizer, ah, solta a Mabelle no pasto Ah, fica com o potro, vende a Mabelle, né Muita gente vai, diz muita coisa Mas essas coisas que a gente tem que decidir é a gente Né, no caso eu E pessoal, como já tava na minha programação Não era algo que eu ia ficar com o potrinho Por isso que eu nem coloquei nome nem nada Então o potro já tem dono, né O potro já foi vendido desde o ano passado Final de 2022 Não tinha anunciado nada Inclusive o proprietário é inscrito no canal Ele já comentou em algum dos vídeos anteriores Não sei se alguma pessoa pegou o time aí, pegou o tempo Pegou o comentário dele lá e se ligou Né, que o potrinho da Mabelle já tem proprietário novo Então galera, esse potrinho aí foi vendido a um rapaz A um Henrique Henrique, ele é de Sergipe Né, pessoal Ele é de Sergipe Mas atualmente mora em São Paulo Pois é, pessoal O cara mora em São Paulo Acompanha os vídeos do canal E decidiu adquirir o potro aí da Mabelle Né, então desejar ao Henrique aí Muita boa sorte, muito sucesso Né, vou entregar o potrinho da Mabelle Com cinco meses Né, com cinco meses eu pretendo estar apartando ele Vou falar um pouquinho aqui das De como é que vai ser, né, o futuro do potrinho Se ele vai embora do Formoso Ranch Se ele vai ficar Né, pessoal Então as pretensões Depois que apartar ele É dele ficar, né O Henrique quer que o potro seja criado aqui no Formoso Ranch Que é um ponto muito positivo aqui pra gente Pro canal Pra mim, né Na verdade vai ser É um produto meu Né, um produto Mabelle E produto Vai Vem Príncipe E vai ser um ponto muito positivo Porque eu vou ver O desenvolvimento do potro, né Vocês que são do canal Vai ver Vai acompanhar o crescimento desse potro Vocês estão vendo aí a estrutura do potro Tá bem forte Tá bem reduzindo Bem quadradinho Assim, ó Garupa Vamos ver Então, pessoal Vocês estão vendo aí que ele tá mamando, né Ele tá com score corporal top Bacana Forte E pelo visto A alimentação que eu forneci a Mabelle esse mês Né Que eu comprei uma Uma da Performance, né Pra éguas Já está em lactação Parece que deu uma melhorada muito boa O potrinho já tá Já tá comendo capim O potrinho já tá comendo ração Tá tomando leite Então isso tudo Ajudou A ele Tá com esse porte hoje, né E É isso aí, galera Basicamente São as informações que eu tenho pra dizer Se vocês quiserem saber Por quanto Eu vendi o potro Eu trago no próximo vídeo, né Então deixa aí nos comentários Foi uma transação Feita através do meu primo Bruno Né O rapaz entrou em contato com o Bruno Depois o Bruno conversou comigo E Basicamente o Bruno fez toda A intermediação aí Da Da venda do potro, né Acabou que deu certo E tá aí O potro não me pertence mais Eu só tenho a Mabelle E em outro vídeo, pessoal Eu vou fazer esse vídeo Logo após esse Eu vou falar um pouco Sobre O futuro da Mabelle O que é Os meus planos Pra Mabelle Em 2023 Né, pessoal Que a gente também tem que se planejar Enquanto é isso E é isso aí, galera Ficam com Deus Deixa o like É o que eu peço pra vocês Galera Se cada um Que assistisse esse vídeo Deixasse o like Eu garanto Que o YouTube Ia recomendar muito Os meus vídeos, né Então se você tem mil visualizações E tem lá 300, 400 likes Galera Vamos melhorar isso aí Se você assistiu Deixa o like, pessoal Deixa o like pra ajudar O Yohan Valdes Beleza? Mas é isso aí Próximo vídeo Vou falar sobre O futuro da Mabelle Beleza? Então é nóis Tamo junto Tchau 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 Obrigado.